A gente ampliou um recinto antigo para que os dois dragões de Komodo, cada um no seu espaço, pudessem se ver. Isso vai ser realmente vital para a apresentação. Fizemos barreiras com portas que permitem que eles se vejam, mas sem nenhum contato físico. Quando instalarmos isso, eles vão captar os odores com a língua, mas eles não podem se tocar, é só para se familiarizar. É, tudo vai ser feito de acordo com a vontade da Inda, isso vai tornar o processo bem mais tranquilo e com sorte os dois se darão bem. Ainda é uma fêmea muito bonita e eu acho que todo mundo aqui quer estar super bem preparado pelo bem dela.